Chegou o segundo fascículo e DVD Globo Repórter. Nesta emissão, a aventura de explorar um Brasil desconhecido. No norte do país, descubra um impressionante parque nacional do Tumucumac e também a cachoeira mais alta do Brasil, na Serra do Aracá. Depois, siga para o deserto do Jalapão, em Tocantins, e percorra as maravilhas do Vale de Peru Açú, em Minas Gerais. Fascículo e DVD Globo Repórter. Garanta o seu. Desirante deste sábado, um passeio inédito numa das áreas indígenas mais preservadas do Estado, no centro-sul do Maranhão. As tradições mantidas pelos tibiras, o artesanato, as lendas e a culinária, o convívio com a natureza, espécies raras de animais nas matas e no rio Grajaú, e como a tribo tenta resgatar o macro-gê, a língua falada pelos antepassados dos tibiras. Sábado, às 11h30 da manhã, Recórdia Rio Grande. Empresários da capital estão sendo vítimas do golpe da lista telefônica. Segundo o PROCON, empresas do Estado de São Paulo estariam atuando na capital. O golpe é aplicado por telefone e as primeiras cobranças chegam em média 20 dias depois da ligação. A Alessandra é supervisor de uma agência de turismo na capital e procurou o PROCON para denunciar uma empresa prestadora de serviço que opera a publicidade na lista telefônica. Em 2005, no primeiro semestre deste ano, Alessandra fala que passou a receber boletos bancários, cada um no valor de R$ 250,00, sem ter assinado o contrato com a prestadora de serviço. Ele não pagou o boleto e diz como funciona o golpe. Eles ligam, pedem para falar com um funcionário qualquer e pedem para confirmar os dados da empresa, como nome, CNPJ e os dados cadastrais da empresa. Depois pedem para a pessoa confirmar o nome completo dela e o documento de identidade. E eles dizem que é só para uma reconfirmação de cadastro, só que depois de 20 dias chega um boleto. O primeiro passo do consumidor nesses casos é não pagar o boleto, porque trata-se de um serviço não requerido e o Código de Defesa do Consumidor informa que esses serviços, além de ilegais, são abusivos e pode construir, inclusive, um crime consumirista. E além de crime consumirista, a depender da maneira como foi feita a prática, pode-se enquadrar que vive em estelionato, que é um crime comum. O PROCON da capital recebe por mês cerca de sete denúncias e a maioria contra prestadoras de serviços do Estado de São Paulo. Normalmente eles procuram qualquer atividade na qual eles possam utilizar a publicidade. Se você é um profissional liberal, se você tem um escritório e etc., eles utilizam esse nome para fazer publicidade, então o próprio nome do profissional veicula algum tipo de publicidade e aí, através disso, eles cobram os valores. Termina hoje, em São Luís, o trabalho de correição da Justiça Federal no Maranhão. A Força-Tarefa foi criada para agilizar o andamento dos processos que há muito tempo aguardam julgamento. Desde o mês passado, quatro juízes e um corrededor do Tribunal Regional Federal da Primeira Região percorreram nove varas da Justiça Federal no Maranhão. Realizado a cada dois anos, o trabalho tem como objetivo verificar a situação dos processos à espera de julgamento. Em São Luís, são mais de 46 mil ações. Outras 15 mil aguardam em varas do interior do Estado. A correição também instura formas de viabilizar mais agilidade para que os processos sejam julgados em menor tempo. A correição é um sistema estabelecido pela própria lei em que o corrededor, que é um membro do Tribunal, visita as seções judiciárias e as varas, respectivas varas, para examinar os processos, ver as rotinas que estão sendo estabelecidas e verificar se há algum tipo de atraso ou dificuldade, ou processual ou administrativa, e orientar os juízes e os servidores para modificarem ou implantarem novas rotinas para poder acelerar o andamento dos processos. Apenas três juízes são responsáveis pelo julgamento de mais de 40 mil processos acumulados no Juizado Especial Federal. Boa parte deles só teria a primeira audiência no ano que vem. Para agilizar o atendimento, mais de dez juízes da Justiça Federal vão ajudar no julgamento de pelo menos 8 mil desses processos. Com a disponibilidade, com essa boa vontade dos juízes em colaborarem com o serviço do Juizado Especial, a prestação judicial judicial será mais eficiente e mais rápida. O julgamento de um rapaz suspeito de assassinar um jovem a facadas abre a pauta do júri popular este ano em Açailândia, a 70 quilômetros de Imperatriz, de onde fala ao vivo Fabiane Vasconcelos. Boa tarde, Fabiane. Boa tarde, Júnior. O crime aconteceu depois de uma discussão entre os jovens em um bairro da periferia de Açailândia. O julgamento foi demorado e o resultado só foi conhecido na manhã de hoje. Roterdan Simeão e Silva, de 21 anos, reconheceu a faca usada para matar o estudante Antônio da Silva Santos, de 16 anos, mas negou ter praticado o crime. Ele acusa um colega que na noite do crime chegou a ser preso como suspeito e depois foi liberado. De acordo com o processo, o estudante Antônio da Silva Santos foi faqueado na madrugada do dia 5 de junho de 2004 na Praça do Mercado, em Açailândia. O crime teria acontecido depois de uma discussão entre colegas. Antônio chegou a ser socorrido, mas não resistiu a ferimento. Três meses depois de ser preso, Roterdan Simeão e Silva ganhou liberdade com a autorização da justiça. Em 8 de junho deste ano, uma nova prisão preventiva foi decretada para o acusado. O mandado foi cumprido em quatro dias. Quatro testemunhas foram ouvidas. O advogado de defesa de Roterdan não quis gravar a entrevista, mas alega falhas no processo. Uma delas é o fato de não ter sido feito um exame de DNA no sangue encontrado na faca. A família do jovem afascinado pede justiça. Depois de quase 24 horas de julgamento, Roterdan Simeão e Silva foi condenado a seis anos e seis meses de prisão. A polícia militar intensifica a fiscalização aos bares nos bairros de Imperatriz, com o objetivo de reduzir o índice de criminalidade. A viatura da polícia militar segue para os bairros, em mais uma operação para fiscalizar o funcionamento dos bares. No caminho, os policiais param pessoas em situação suspeita à procura de armas e drogas. Além de fiscalizar o horário de funcionamento dos bares, a polícia acredita que a operação ajuda a reduzir a criminalidade dos bairros. O objetivo da operação de saturação é diminuir os índices de criminalidade nos bairros, e também saturar toda a área de abordagem aqui da primeira companhia, que inclui aqui esses bairros da Parque Alvorada, Vila Fiquini, Vila Nova, entre outros. O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes anuncia a recuperação do trecho maranhense da BR-010 entre as cidades de Estreito e Tinga, na divina com o Pará. A recuperação do asfalto deve começar na semana que vem. A Belém-Brasília é considerada pelos motoristas uma das piores estradas federais do país. A falta de conservação está tornando a rodovia cada vez mais cheia de buracos. Veículos longos e pesados trafegam na contramão para desviar dos buracos formados no meio da pista. Não tem condições não, está muito ruim mesmo, muito precário, e tomar cuidado aí, pode até retomar o caminhão, viu? O dinheiro que é pago de imposto ainda é aplicado no lugar certo, o dinheiro é desviado, eu acho que nem 1% é colocado na rodovia. A finalização também é precária, falta acostamentos. Parte do meio fio está coberta pelo mato. No mês passado, o governo federal fez a liberação de mais de 7 milhões de reais destinados à recuperação da Belém-Brasília, no trecho maranhense, entre os municípios de Itinga e Estreito, com mais de 200 quilômetros de extensão. O DENIT fez a contratação de três empresas que vão trabalhar na recuperação desse trecho da rodovia, mas por enquanto, apenas os serviços de roço e a limpeza de sarjetas começaram. O trabalho de recuperação da camada asfáltica e da sinalização da rodovia deve começar na semana que vem. O DENIT não informou o prazo para a conclusão das obras. Enquanto isso, ainda não há previsão para o início das obras de recuperação da BR-222, uma das mais castigadas pelas chuvas fortes do inverno passado. Simone. Obrigada, Fabiane. E a partir de agora, estão encerradas as ligações para participar da pesquisa interativa. Junte-se a nós. Seja oficial do Exército Brasileiro. A coleção Perfil apresenta Perfil Wilson Nascimento Os maiores sucessos de sua carreira Pan Maremoto quer comandar o futebol maranhense no Brasileiro da Série C e no Estadual 2006. A caravana do vôlei de praia deixou o São Luís. Mas dessa festa promete voltar ainda maior no ano que vem. Os pilotos aceleram no cartódromo do complexo esportivo. Muita emoção em mais uma chapa da temporada. É só conferir chapa do Ação de 55 no Esporte 10. Mais de 100 internos em presídios do Maranhão podem ganhar o direito de passar o Dia dos Pais em casa. Juliana, boa tarde. No total, quantos detentos deverão comemorar a data com as famílias? Boa tarde, Júnior. Bom, foram encaminhados à Justiça 140 pedidos de saída temporária. As solicitações ainda estão sendo avaliadas pelo juiz da Vale de Execuções Penais e pelo Conselho Penitenciário. Apenas os detentos que já cumpriram um sexto da pena estão em regime semiaberto e possuem bom comportamento podem ser beneficiados. Esses preços têm direito a até seis saídas por ano, cada uma com prazo de até seis dias. Na última liberação, no Dia das Mães, 128 detentos puderam passar o feriado do Dia das Mães e do Dia das Mães em casa. 11 deles não voltaram dentro do prazo determinado pela Justiça. Nesse caso, os presos passaram a ser considerados coragidos, perderam os benefícios já adquiridos e voltaram para o regime fechado. Nos últimos três anos, no Maranhão, o índice de retorno dos presos que foram beneficiados com a saída temporária foi de 98% segundo a Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado. Júnior. Obrigado, Juliana. Uma operação conjunta das Polícias Rodoviária Federal, Militar e Civil tenta evitar a onda de assaltos a caminhões na região tocantina. Ao vivo de Imperatriz, Fabiane Vassoncelos tem outras informações. Boa tarde, Fabiane. Boa tarde, Júnior. Segundo a polícia, uma quadrilha especializada em roubo de caminhões estaria vindo nos estados do Maranhão, Pará e Tocantins. Na última semana, dois caminhões roubados foram recuperados. Motoristas que trafegam nas estradas federais da região andam assustados com a crescente onda de assaltos, principalmente a caminhões. As quadrilhas que agem nos estados do Maranhão, Pará e Tocantins estão dando preferência a veículos que transportam carga, principalmente caminhões. Já me roubaram 16 de 21 uma vez, em 97, e nunca mais até agora. Nem no ofício. Nem no ofício. No mês passado, a Polícia Rodoviária Federal conseguiu fazer a recuperação de três veículos que haviam sido roubados. Para tentar desmontar as quadrilhas que agem dentro e fora do estado, a parceria com outras polícias está sendo fundamental. Inclusive, já temos várias informações de quais são as quadrilhas que estão agindo. Inclusive, essas quadrilhas não estão agindo somente no Maranhão, principalmente aqui no estado do Pará e Tocantins. E o que a gente espera é que nos próximos dias, quando as descações estão sendo feitas e os trabalhos estão sendo realizados, a gente possa colocar em mão toda essa quadrilha e articular todo esse trabalho de ação que tem novas aqui na região. Esta semana, a polícia recuperou esse caminhão, que havia sido roubado na cidade de Colinas, no Tocantins. Estava descarregado quando foi tomado por ladrões. Uma denúncia anônima ajudou na localização do veículo, que foi abandonado próximo de um posto de combustível na cidade de Ribamarciquene. O condutor Vicente Ferreira de Resende fugiu, deixando no local, além da carteira de habilitação, a documentação do caminhão. Os saltadões do Centro Comercial de Imperatriz, que deveriam ter usados apenas pelos pedestres, estão ocupados por bicicletas e motocicletas. Quem vai fazer compras é obrigado a desviar dos veículos para chegar às lojas. No vai e vem das compras, é frequente o consumidor encontrar pelo caminho todo tipo de obstáculos, CDs, carrinhos de frutas e até veículos. Essa é uma questão deselegante com quem vem no comércio, um lugar reservado para transluentes, pessoas com crianças. Eu acho que deve ser respeitado. O poder público tem que intervir e regulamentar a situação. As bicicletas em maior número estão espalhadas por toda parte, de qualquer jeito. Na barra das lixeiras, nas árvores, nos canteiros. Tudo vira estacionamento. O espaço do pedestre também é espremido pelas motocicletas, que por lei não deveriam nem entrar no calçadão. Elas ficam paradas o expediente inteiro em qualquer lugar e pedem até o assento nos bancos. Os dois quarteirões do calçadão tiveram tráfego de veículos bloqueado para que o pedestre pudesse transitar com facilidade e segurança no Centro Comercial de Imperatriz. Mas isso hoje é quase impossível por causa da bagunça no estacionamento de bicicletas e motocicletas. A desorganização é generalizada. Tem ciclista que não se dá o trabalho nem de empurrar a bicicleta. Eu estou olhando o DVD e estou com a bicicleta segura também, com o ladrão não roubar também. Você acha que está atrapalhando aí do jeito que você está? Um pouquinho. Não vou dizer que eu não estou atrapalhando, que eu estou atrapalhando um pouquinho. A Superintendência Municipal de Trânsito informou que vai fiscalizar os dois calçadões do Centro Comercial. Simone. Obrigada, Fabiane. Todos os meses, sempre... A Superintendência Municipal de Trânsito informou que vai fiscalizar os dois calçadões do Centro Comercial de Trânsito 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 de Trânsito.